Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao próximo vídeo. Olá! 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 Bem, vamos lá. Começa bem. Começa muito bem. Bem, aqui tem um Pikachu. E ou não? Pikachu! Já estás na caverna? Ups. Ah, mais ótimo. Ah, se sentar melhor. Bem, eu vou fazer uma coisa que ainda não fizeste. Que é a minha, tu gostas de deixar. Ah, vou. Ah, eu não tenho que ser absurdo. Boa. Ah, tá, veja. Estou aqui no segundo ginásio. E aí, chatar. E aí, chatar. E aí, chatar. Ah, sim, sim. Cureiros pokémon, no entretanto. Batei. Falando. Também cureiros mesmo. De toda uma cidade. Do seu Instagram eu tenho propósito. Falando. Olha aqui. De 19 para 13. Calma que eu tenho que me concentrar que eu não quero depois. Só tirei isso. Esmorra, talvez. Foi. Foi. Deu. 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 Feio. Feio. Aí. Tá, tá, tá? Ponto. Ah, sei. Ah, tomou o ser do estoque. E vou 19 para 13. Já vejo que eu mesmo assim, pá. Sem tirar nada, olha. E sabe sabe. Acho que o lane boy funciona melhor. Tem uma equipa melhor. Foi podre. Não é mentira. É verdade, é verdade. Eu tenho um Pikachu. Não é com modo de certeza. É melhor até. Ah, é que é meu. Ah, duque. Estás mais a avançar provavelmente. Não. Estou um bocadinho mais à frente disto. A sair da gruta. A engana no fogo. Ah, vai. Estava a olhar para a engana. Veja o caminho dos computadores. Deixa, tá. Deixa, tá. Devagar se vai ao longe. É tão bom. Ah, a Missy tá tão feia. Hora. Acá está a barrilha. Ah. Tivemos uma vez que há desaparecidos nós os dois. Também isto, né? Também... É complicado às vezes ter disponibilidade. Porque a avião é uma pessoa muito ocupada. Tem quatro namorados. E duas amantes. Pronto, já fui. Ah, e as já te apanharam? Ah, elas não haviam ouvido. Ah, elas não haviam ouvido. E as pessoas partilharam com elas também. Oh. Quando encontraram uma Alexandra Mendes Duarte, ou que é o Duarte Mendes. Ah, Alexandra. Ai, não falo, Zé. Pô, eu ganho o mural dela. Ah... Ah... Hum... Isto... Isto é o pássaro sereiro. Ah, ele se guarda... Ah, eles já estavam usando ricova. Ai, pere... Ai, olha aí! O que é a vida ali? A batalhão? Mas já é como é o barulho Está-lhe fofinhando Vai, gente Vê se chega às horas a subir Atraviz, olha aí É, já tenho uma táfica Uma táfica imbatível que vai ser usar o piqueteiro Bem, era de esperar que no episódio 4 Alá que eu já sabéssese funcionar que é seco Também pode ficar sem mexer aí Não interessa Acabou Fos pôr o piqueteiro para paralisá-la? Não, foi nem para vencer Mas é como é que está a usar o vicover Olha, a minha coisa é com as hk Vai, 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 vai Piu, piu, piu Ah, 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 ah E agora é que eu já Vou usar a superclosion Claro, não é? Não dá para ser atacadorismo 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 Agora eu ganha só molões Pim pin 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 Com o melão estás a levar dois a um agora Não fico com o melão tão grande Ai, não tens Pikachu Bem, eu tenho bastante tempo Mesmo Pikachu é o único Pokémon de Shokies Não, não tens o Magnamite Não tens nada Magnamite, Electabuzz Parece, parece que não há mais nenhum elétrico É melhor o Pikachu Ah, os aptos também. Pois, mas é lento, olha até lá. Vais a olvidar-os na equipa? Não. Lá não vais conseguir apanhá-los? Não, eu gosto de apanhá-los só para ter o médico que os apanha. Ah, pois. Eu já apanhei o miútu então. Já fostes essa porta aí? Qual? Esta? Sim. Mas tem lá qualquer coisa, não é só no outro lado. Eles tinham uma rara candy aqui, lembra? Mas era nos antigos que eu tinha de andar assim a rolar por todo lado. É numa das... Acho que é naquele canto ali, vai devagar. Na parte de cima. Mesmo no canto, acho. Mas eu acho que era só na série verdadeira. Será que este homem dá uma boca? No teu jogo apanha qualquer coisa por aí. Ah, esquece de escrever os crachos. Ah, vai-te-me a cagar por aqui. Não, não. Este aqui não dá nada. O hervalho está quase nos olhos. Tu diz? O hervalho está quase nos olhos. O que que eu tenho a ver com isso? Jajão, olha. O meu boneco, pá. O que é que lá está tudo? Ah, mas está a acordar a Team Rocket. Ah, tudo... Oh, meu Deus, tudo espetifado. Oh, my God. O que é que é, pá? Pô, rápido não... Eu ia ter usado um rebel. Usar um rebel agora. Ah... Estou tão avançada. Tu usaste rebel. Tu usaste rebel. Pfff, não o quiseste, ó. Impedito, desculpa. Impedito. Impedito, tu usaste rebel. Não é? Espera aí. A sério que tu diz? Eu pensava que tinha esse tempo. Não tinha tempo. Ai, a sério. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Eu tenho tudo. Ok, calma, se todos chegamos. Eu sou rico, sem dinheiro. Mas sou rico no amor de mim. Oh, menina. Dá-me um beijo para sentir o teu calor. Ah, eu pensava que querias cantar agora a Flor e Bela. Não tenho nada, mas tenho tudo. Sou rico em tudo. Por favor, por favor, por favor. E a Nick Chalo, por ser os 30 centímetros. Ah, perfeito. Ontem eu tive dois filhos. Muito bom. Eu tenho uma batida e cabeça, pei, não é? Eu sou um a batida e coichas. Oh, mas eu acho que o teu calor. Eu sou um forte mesmo. Ära, não tem nada. Não tem nada. Ai, não tem nada. Não tem nada. Temos atitudinados por aqui, mano. Ah, tu não tem nada. Temos atitudinados por lá. Temos atitudinados. Giores. Giores de antiguidade do Hypno. Eu sei que ele é um banheiro. É o melhor do Drowsy? Sabe? Não. Tepai! Fiz aebo? Aqui? Quebra! Olha! É sério! 1 contra 11! Já estás? Já já escomei Já escomei? Rrrrrrrrrrrr Ganar de 184 Ah, depende de qual tipo Trying to learn double team Ah não, ataques táticos Mas é um bom ataque É um grande evasiness Olha aqui Não, caralho É isso Oh my god Esta rocha tem uma coisa Que é o Que é o Não me diz Ah, também não tem se pesquisar Ora bem, então eu apanhaste-o do lado direito, não é? Eu vou apanhá-o do lado esquerdo Ok! Ok! Vamos ver que Pokémon tem aqui Primer Primer Muck Muck Cão Olha! Pede aí Pois é, dá itens ou não dá? Ahn... Dá? Acho que dá Ou é o perch Dá itens? À medida que a gente vai andando Não sei Dá, dá, dá É jeito Não dá em amor Não Pode entrar a pé Uma fêmea? Sim Vai comigo até a equipa de caixa aí Ai porra, depois já vai Ai que burro 3 ou 4 vezes a fazer um OK Ai que burro Foge, 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 foge Foge, foge Pimba! Mulão A capa que são do Mulão Da Mulão Mulão A capa que são do Mulão Da Mulão Que Mulão Não vou dar opinião nenhum Não vai fazer parte da equipa Whiskers Ainda não tenho nenhum item Não é verdade É verdade Também sou estúpido Vou usar um ataque poison contra um gás poison Acaba o... Como eu não estar a acertar na escada agora O que é isso pá? Isso é Tetris É o túnel É o túnel É o túnel Eu não me lembro disso pá Não te lembras? Não me lembra-se? Não me lembra-se? Não me lembra-se? Falas como deve ser E eu não souber Ah já me lembra-se Já me lembra-se Mas não era assim Poxa que eu só cheguei do Pikachu Não tem Pikachu Fá que Depois... É tu? É isto que é ruim Vou treinar agora Como é que está a trabalhar o Pikachu com as piques? Eu estou nesse nível Veio... Ah isto Cabeu é que sim Ah... Eu uso o Picked aqui Boa 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 Vem já Ah viste... Isto sim assim a jogar Não tem mais... Então eu não te paro para as piques se o que deu Por que é isso é mais barato Se é mais barato usá-la alguma poxa Então... O que é que eu tenho que parar aqui? Poxa... Super poxa Ah f*** Ah... Ah mas pode Ai, parecia que Pikachu ia evoluir. Ah, de evoluir? Quando chegar a Zelda não vai ficar Pikachu, não sou o mapa de meiro de baixo. Milagre. Milagre o quê? Alguém evolui Pikachu? É. Eu não sou o mapa de meiro de baixo, Ketchum. Ai, que finha também. Ai, foi, vai ser. Era só um colhão de nada ali a bater. É só um colhão do tamanho do teu, então é uma grande distância. Bullcatcher. Também eu. Olha, tá bugado. Ai, que HK. Olha bem para este HK torcido. É que eu nem vou olhar, ó. Só o fogo e o mergulho. Ahhhh. 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 Fogo. Tem que pôr o Rogtumba lá. Não, por acaso estava demorar muito tempo a passar o som. Já estava a critar em ti, então queres ver? Teve uma nisgazinha de sorte, ligados? Ah, agora nem vou olhar. Vem com as coisas. Ahhhh. Ahhhh. Ahhhhhh. Ahhhhh. Caterpim. Caterpi. 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 Ahk. Isto é tudo HK. Por que ataque tão inútil, man? Fogo. É um charge. É, quando se descesse com uma cena eléctrica... Contra um gajo de rocha. Ok, não tem mais ataques, olha, é pobre. Passa ou não faz o explosion? Ah, pois é. Fogo. Ah, medo! Ves preferir isso, né? Explode! Colher um explosivo! Vida Net é um vídeo de um... De um Voltorbola a quem queira a recusar-se em autodestruir-se. Ah, sério? O que é que dizia? Refusio? Estava a grande conversa. O gajo até falava... Ah, mas foi montagem, né? E começava a dizer que queria-se despedir da família, mas não sei o quê... É, ataque meio de estúpido. Ou supostamente morre. Até um Pokémon na rocha tem um ataque desse. Qual é a cena? Como é que um Pokémon na rocha vai-se despedir? E mata quase sempre o outro. Explosion. É muito raro não matar. Se tiverem a barra cheia e tiverem ao mesmo nível, nunca mata. Mas e fraquece com açude até o ponto vermelho. Se tiver quase os mesmos HPs, mata. É sim, cara. Claro que é. Explosion é um bom ataque quando tu estás quase a morrer. Estás a dizer? É um Kamikaze. Ou então também é um bom ataque para dar ponto aos outros. Ainda estou em equipa. Aqui? Sim. Aqui? Quando? Aqui. Eres uma coisa. Vá lá, fogo. Aguenta também. Acho bem. Não queres trocar o teu ervalho? No meu... Miave? Não. Vá lá. Não. Eu prometo que não me afai de ganhar a Poké Ripper. Não. Olha, não vou admirá-lo. Se não vieram ver Pokémons bem mais. Se eu pides a ganhar, de certeza. Tipo tu? Não. Não vou me arrepende. O tipos de um Kappa Ripper. Não fique bem. E por favor. Eu não tenho OK Pappro agora. Não vou me apagar agora. O que eu digo? Um Kappa Ripper. Eu vou pra outro Pikachu. Vamos para outro Pikachu. Vamos para o Pikachu. Vamos pôr uma carta. Não tem problema. É nem para o Macarto. Não para tomar uma realidade de nada. Eu vou começar a pegar. Ah, não. Olha, olha o que tirou. Ah, como é essa? Ah, olha a vitória. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Já pegaste o fóssil? Ah, já. Ah, boa. Não está bom? Não, ainda não. E o lagze? 16 minutos e ainda não brecou. Eu estou a ser um lutador tão forte como eu. Olha o tremendo. Ai, tem tanto de deixar alguém morrer. Está burro. Isso às vezes tem a ver com os trastos. Eu acho que não é. Acho que não é. Acho que não é seu. Batalha dupla. Ah, eles não lutam, pois não. Ele ensinou um ataque. Cada um ensinou um. A sério, acho que eu não falei com ele. Obrigadinho. Temos pena. Temos pena. Quando eu tive ao Flak, ontem é a primeira que tu, né? Eu estou a mandar de conferir agora o Guest. Eu acho que quando eu tive ao Flak, tu ainda deve estar aí a tentar ganhar a Misty. Estás a ver? Sim, o Flak é logo na cidade do quarto que não é fechado. E o Vegeta vai ter... Um pontapé na boca! Tu desestes de colhões? Sim! Calma! Eu quero-te também dar ao outro. Ah, mas pensa só de falar assim com ele. Faz uma galeta, velho. O outro dá um pontapé! Estás a falar com quem? Ai! Ai! Au! Ah, já chega! Canta! Eu preciso ser vermelha, já. Estava confuso e ia dormir, vê só. Olha lá. Assim como o Tato, não é como o Teu. Escomado! Ai, tu tens as perdias aqui. Ai, você estávamos. São tempo, ou? Ai, foi! Ai, não sei isso! Finalmente! Finalmente! Começam-te, out of the caize! Inganeba! The caize! Aaaai! Inganeba! Olha o português. Do you speak Portuguese? Cheguinho... Não... Ai, pronto... Olha, está a ficar lento já. Pronto. De um gajo ter de te falar, faça dois minutos e começa a ficar lento. Ai, beleza. Ai, beleza. Ai, beleza. Ai, parece que estava a desenhar. Ok, tá? Vai cá. Podemos vir para mim aqui? Não. E faga. Sabe o que é que tu fazes? Ah, eu estou com o meu aqui que eu paralisava, acho. Vai, vai, vai. Quick attack. Ah, pá, foda-me do teclado. Não me deixa de ficar de ataque. Práquil, isso para o teclado. Tirando o hervaio, o que é que eu tenho aqui de... De vantagem? Hum? Nada. Não sei. Só o hervaio que tem vantagem. Eu vou chamar a tua equipa antecenta. Big fuck, espera aí. Big fuck? Big fuck. Ah, fuck, não posso ir para cima. Fuck. Agora é fuck. Eu não tenho nenhum Pokémon com vantagem. Só para o próximo genéseo. Ah, vou apanhar um Diclete aos exemplos. Problema resolvido. Talvez isto decora. Não sei. É o Dieletrico a sair. Eu ponho um Diclete no estante. Olha, eu tenho coisa. Estão me arrastando. Gostas eu isto? O Quilp. O Cojones. O Cojones. Nossa. E o Caraca. Deixa de encravar. Ai, que beleza. Estamos em pé de igualdade. Terminou a teclaz até o teu jogo. Não se pode chamar de pé de igualdade. Em mão de igualdade neste caso. Anda lá. Vais primeiro a Nugget Bridge. Vou adonde? A Nugget Bridge. Chorro. Viz? É aquela cena que tem banho de treinadores lá em cima até chegares ao build. Pai, eu já que eu gosto. Eu gosto assim. Acho que é só o Winter Finder que podes encontrar. Não, não. Eu joguei e encontrei-o. É verdade. Passa-me a ti. Olha, vês? Um Harkand. Toma. Sabia que era uma Harkand. Toma. Agora vais voltar atrás de propósito. Quando eu tiver o Flame, vai simplesmente tudo. Até lá já não te lembras. Eu não sei em que revejo os episódios. Eu vejo os episódios, sabes? Eu faço sempre um refresh nas minhas janelas para dar mais views. Não dá ruim. Não dá-me fazer isso para casa. Não dá-me fazer o que eu faço. Não faço porque eu tenho que dar jeito de saber quantas pessoas vêm. Ah, porra. Já se pode ir com o meu teu contra-me em cima mesmo sem seguir fora. Ah! Decoraste-te. Decorrei o quê? Espírito. Espírito. Bidon. 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 Raticate. Vou para tirar o teu peito. Já está a dar HK a todo. Contravoador. Melhor. O Joruto. Coelho. Troca já a coelho. Vai que tem de jantar. Ok? Coelho. Eu não sei nada disso. Eu já tenho o Rock Tomb. Vindo por cima, usa o Rock Tomb. E não só? Mega Pine? Não. Mega Pine só faz e faz. Usa o Rock Tomb. Eu tenho o Rock Tomb, Rock Trobe. São os dois bons. Haha! Tudo bem. Sand Attack. Jack Mace. Vem lá! Já tive aqui em cima. O Mourinho do Punkt. Agora vou pro pouco. Não é o Rock Tomb. O Pikachu... Macaco! Andá! O queahan. Ai que lento! Pão, 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 pão. 3, 4, 4, 4, 4, 4. 4. 4, 4. Isso é a diferença nível, né? Obrigado Ainda bem tenho aqui um... O amourinho do... Táticas com onda costa Se tens que começar a fazer Obrigado, mas está a combinar outra série Isto sim, é a qualidade de... Ai, falhou-me o Robto Vai Furry Cypress Vamos ver o que é que há para tirar Atira o guia Tem vantagens aqui Tem vantagens sobre pedra Luta tem vantagens sobre pedra Se de repente só estou a ver pedra Ah, e tipos normais também Ainda vou perder o combate Porque vai estar para olhar Pois, por causa do centro de ataque É, cheguei aqui, já viste? Acho bem Já estou na praia Olha, vamos estender aqui à tua esquerda Até se virou para ti Oh, 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 oh Estava a ver o que é que estava sentindo? Olha, voltam a virar Pronto, eu vou para aqui agora Olha lá, minha procura Olha, olha lá Estou a virar outra vira Vai ver, olha Fica a observar Está para mim, agora vai virar um cabinho Vai ver, olha ele a virar daqui nada Está com saudades Então vira-te Ah, o que é que é bela Fopa Já foi, já foi Eu ainda há pouco estava a virar a moeda vezes Depois eu mostro na gravação, se calhar Olha lá Contra o Charmander Contra o Charmander Calma, contra o Charmander Charmander, usa... Ah, a mulher é louco, não é? Usa o piteiro Olha aqui, vai Oh, 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 oh Chega, já estou para estar com isso Ah, bem feito Perfeito Desejas mal, hein? Muitos Por causa do Pikachu Podemos fazer o nosso Ai, já perdi Queres o Pikachu para o outro Não Não queres? Não Já perdi Dava-te o meu Pikachu para o meu arco Já perdi Não queres? Não Já perdi Tu é? Perdes Já perdi, já Ai, já perdi o caraca de combate Bem Vamos repetir o episódio todo Pfff Vais, vais Reperto Acaba por aqui, o episódio não acaba Já vai acabar por aqui É nos 25 minutos Não Não, não, acaba já É nos 35 Não, acabou a perder É nos 25 ou nos 35? Era nos 25 Era nos 25 Era nos 25 Era nos 25 Diz? Não vai muito bem Eu sei que vou perder já Ai, caramba Mas podemos passar para os 25 se quiseres Não, não, é simplesmente por causa que eu vou perder um bocado a seguir o combate Aiii Ai Descansa, já fui Ai 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 ai... Que já fui Buh Tem que ter que dar um Beacava E a... Vamos Frankenstein Com a chance do de iguete da minha equipa Acho que vou usar o meu primeiro revive se não a precisar Revive?! Revive! E atendo Ai Eu não sabia que traduziam nomes O que é que eu vou pôr no meu celular? Não sei. Não sei. Karma. Eu não sei. O que é que eu disse? Eu não acordei mesmo. Estou em baixo. Tudinho. Ah, esquece. Este é o que eu vivo à toa. Eu sei o que estás tu. Estou quase ao mesmo nível. Eu não sou a goentor. Já fui. Estou patético. Estou aqui para patético. Olha, aguentou-se. Usou o Ember, o outro? Já. Ah, é bem jogado agora. Agora sim. Quando tu queres. Até chegas lá. Percebes? Que tipo vai servir? Não vai perceber para nada? Pois não. És um perdador. Ai, não é? Perdador. Acho que eu preciso acordar daqui a mais do lado. Perdador. 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 Ai. É o ervalho. Uma lá dessa erva boa. Perdador. 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 Deixo a sério. És um perdador. Vai ser o segundo como é que vou perder contra o Bidon Fogo. Bidon. És um perdador. Olha aqui. Se eu ganhar sou o ré. Olha aqui a minha vida. Invernado. Na vida dada o nome de Bidon Fogo. Bidon Bidon. É o meu rival da realidade. Qual é que fez a minha ideia? É o gajo mais furtudo da minha vida. Olha aqui é mesmo. Gajo de macaco. Tá gente que eu tenho que apanhar o arco. Olha ganhou. Muito bem. Não é assim que se ganha. Simples. Simples. Ai não. Eu foda não. Ainda tem mais dois. Eu só tenho um. Não tens o tipo. Olha lá obra. Fecha. Mas um tss. Vou voltar com mais uma pessoa e fechamos um tss. Ah só tem até uma porta. É. Então perda. Agora o combate. Não estás ganho. Não. Vou fazer mais um combate. Ah ok. Pois é que agora estou no meio do combate. Não estás o que? Temos a combate. Está no meio do combate. Ah era bem engraçado. Na edição. Cortas. E põe a tua foto no fundo. Olha o Hugo. Uh. Estava ali. Gamer luco. Gamer. Ai queres ver que... Ai queres ver que o Herbal vai conseguir derrotar 3 gajos. Ai fogo. Vai Léo já aqui e choque. Ai fogo. Vai. Vai. Teleporte. Ai. Ataque de boa em minuto. Parece que... Vamos ver se Deus existe. Vai. Calma no jogo de Pokémon assim. Vai. Vai. Bater no 19. Imba. Este é problema que o Pokémon principal está quase ao mesmo nível deste. O Macato. Mas estás muito mais à minha frente. Não te esqueças. Ah. Na favor. Fidon. Ratatá. Ai que é um upper friend. Ah. Já te pôs. Usou o Lico Sida melhor. É. Mas para mim é que é por a vez. Quer a vez para mim. Ui só usou o Pico. Estás a dar sui para todos. O Macato. Ah tá. Adiós. O Macato vai ser o meu Herbal no próximo caso. Que o Spider was com esseube. Mas... ARAVAILU. ARVAILU! ARVAILU! SEPPORTING! SPPORTING! SEPPORTING! Pois ele deve ser do Spider. Por que ando é que é? Mas se tivesse um mosquito... Acho que é o Macno Might acho que thesam. Acho que هنا é o Macno Knight. Asso filho... Asso filho éboardoso. Espauro! Espauro Espauro. Espauro. Piu piu! Allo poch. Allo Power! For onde queres bom? Eu não sei onde é que tu estás, eu já não me lembro nada disto Vermilion City Ainda nem fui resgatar o Poké Poké Flauta? Não, mas a frente O homenzito estava no Pokémon Ai vou ganhar-se a bocadil, é o Paulo Barvalho Barvalho és o maior Tá mal, já ganhei-se a bocadil Ganhei-se que eu estou triste Ainda eu dava-te um hiperfunk com um crítico Não faz o ataque por favor, ganha-se a bocadia só com um Pokémon basicamente Bem, olha, eu no próximo episódio vou ao barco Porque eu sou uma pessoa muito na bocadilha E assim ficou a minha equipa Isto sim é uma equipa Está mal Olha, o Mialfa é só o meu guy M-Boy Estou mesmo a ver Está mesmo ali Pronto, pode ser o homem com o cut, com o flash e com isso tudo Ah, é a minha única fêmea agora É que reparei Pois Ah, pois Catax é que a minha alfanta é Catax é que a minha alfanta é Posso ir curar ou fixar por aqui? Ah, ficamos Vais ter os seus Pokémon e ficamos É mais coversos Ah, é tudo bem Tudo bem, tem filhos contra Glossy Types Como é que se morde um fantasma? Pois assim eu não percebo Esquece Lógico que é Pokémon Bem, deixa-te ficar aí Então, espera que eu vais ficar Depois vais recuperar off-camera Então pronto pessoal, ficamos aqui Mostra aí a tua equipa Oi Boa Ainda fail Boa Este é aqui Está tudo morto Lá está Equipa bem pronta O projeta está no 10 O aralhes está no 7 O pintelho está quase no 17 O idol está no 4 O tomates O culinho está no... Posso saber porque é que tens um idol na equipa? No 13 Não sei Como eu não me aprecio tirar ainda E o aralhes também? O aralhes eu vou deixar Até ao final Enquanto não pode ser mais nada do projeto Este é uma equipa, olha Olha bem para esta equipa Olha Ah Nós estamos ao mesmo nível Se tu reparas Pois, olha Nós também estamos ao mesmo nível Estão ao mesmo nível Estão ao mesmo nível 4, 4, 5, 6 4, 4, 5, 6 Epis Então vai pessoal Venhamos no próximo episódio Do Pokémon Corrup Adeus, adeus, adeus E adeus E até E adeus E até a próxima Adeus